Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve Pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bai, vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo de um Twitter aqui do cara, ele manja, velho Ele cria muitas animações, muitas artes relacionadas ao pés de muitas sugestões de novas ideias E fica muito real, cara, e nesses últimos dias eu recebi muitas sugestões de vocês pra falar sobre isso que ele fez Que vem tomando uma grande repercussão, principalmente aqui no YouTube Muitos de vocês me mandaram e pediram para que eu fizesse um vídeo analisando e falando se isso pode ou não aparecer no PES 2021 Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba Lembrando, já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês relacionados ao Pro Evolution Soccer, beleza? E bora pro vídeo Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui no Twitter do Durandil Pass Quem já é um pouco mais antigo aqui do canal sabe que eu já trouxe alguns vídeos dele há mais ou menos um ano atrás Todas as animações que ele fez de sugestões para serem incluídas no Master League, no Rumo a Estrelato e tudo mais Então quem acompanha o canal há um pouco de mais tempo lembra bem dele, né pessoal? Inclusive ele criou mais novas animações e também de uma novidade que pode sim estar pintando no PES 2021 Primeiramente eu vou mostrá-la pra vocês e vou falar na sequência o porquê que eu acredito que já estará vindo essa nova Future Já no PES 2021 também, beleza? Mas antes, vai lá, sigam ele, né? Que ele sempre está produzindo muitas coisas muito bacanas relacionadas ao PES Muitas animações e muitas sugestões, né cara? Com um grau de realismo surpreendente É claro que também eu pretendo trazer um vídeo pro futuro sobre as sugestões que ele também trouxe Para Master League e Rumo a Estrelato, se vocês derem um bom suporte nesse aqui, deixarem bastante like Eu trarei mais vezes também, beleza? Então vamos dar esse suporte pra ele, vamos lá Porque o cara realmente faz um trabalho surpreendente E também vamos tentar dar o maior número de likes possíveis pra esse número chegar Pra esse vídeo, quem sabe, chegar a Konami, né cara? Quem sabe, né velho? Eles darem bastante atenção por incluir essa nova Future criada e desenvolvida pelo Durandil, né mano? Então vamos dar uma olhada aqui primeiramente, né pessoal? Que é simplesmente essa Future aqui do Banco de Reservas, né pessoal? Do Banco de Reservas real Ele mostra sim, na verdade, uma animação refeita Quando irá sim ocorrer a substituição dos jogadores E o que nós podemos observar que temos de novo aí, né pessoal? Em relação às cenas que temos atualmente no PES É que quando ocorre a substituição, além de mostrar o Banco de Reservas com os jogadores reais Que de fato estão sim no Banco de Reservas da equipe Também temos o treinador dando instruções para o jogador que vai entrar em campo, né pessoal? Isso era bem legal Era uma Future que tínhamos nos Pro Evolution Soccer anteriores, né? De Win 11 e também do PS2 Toda vez que o jogador entrava em um lugar de algum jogador machucado Tinha sim uma animação do treinador dando sim as instruções para ele na hora dele entrar E não temos disso há um bom tempo, né cara? Então, além disso também, além do Banco de Reservas real e do treinador dando as instruções para o jogador que vai entrar na partida Também temos os jogadores reservas aquecendo, né cara? Olha quanta nova animação que poderia ser introduzida, né pessoal, no game Bom, a Konami já se pronunciou sobre isso, Manoel Mas se temos possibilidades ou não disso acontecer Sim, pessoal E no final do vídeo eu irei sim falar para vocês o porquê que não temos E se podemos ter ainda no PES do vídeo também, beleza? Mas olha que animação surpreendente, né cara? Muito real, muito bacana mesmo E vocês já começam a imaginar, né cara? Jogando a Master League E toda vez que vocês forem substituir o seu jogador, não só nessa animação Mas também muitas outras variadas nesse mesmo estilo, né cara? Todos vocês curtiriam bastante, inclusive eu E também temos outra aqui parecida Que é o Johan Cruyff dando sim as instruções para o Dembélé, né cara? Não necessariamente em uma substituição Mas isso provavelmente era antes do jogador entrar Quando a bola estava se enrolando E o jogador estava se esperando para entrar, como vocês sabem Acontece isso O jogador que vai sim ser o substituto Que vai sim entrar no decorrer da partida Ele fica ali na beira do campo esperando a bola sair Ter sim a permissão do árbitro para que ele possa entrar E consequentemente o treinador vai sim passando algumas instruções para ele, né pessoal? Então seria bem legal que não ocorresse apenas nessas situações Mas também quando a bola sair Se ele fosse lá, chamasse o jogador para dar algumas instruções para ele Mano, seria muito bacana que nós tivéssemos essa interação, né cara? Do treinador com os jogadores da sua própria equipe Porque isso não acontece Atualmente não vemos os jogadores nem sequer fazendo alguma animação Alguma reação com as ocorrências que acontecem na partida, né pessoal? Então seria bem legal que fosse introduzido, né mano? E outra animação também, né pessoal? É aqui o banco de reserva real, né? Com o treinador lá sentado ao lado do Untiti Do Lionel Messi Que eu não sei em qual universo é que ele estaria no banco Possivelmente ele saiu da partida, né? Assim como o Dembélé Porque vocês podem perceber que é um detalhe besta Eu não sei se isso de fato é o que aconteceu Mas o Untiti não está suado E está com o colete da equipe E o Messi e o Dembélé já estão um pouco mais suados Sem o colete, né cara? Então aparentemente eles saíram da partida E o Untiti não O Untiti ainda está aqui, né? Tudo bem que poderia ter mais jogadores aqui Não só os três Mas isso é só uma animação Para nós termos uma primeira ideia de como seria, né cara? Seria bem legal que nós pudéssemos pausar Ir lá no replay E ver sim Essa cena que vocês estão vendo, né cara? Real sim Para muitas pessoas não impacta muito Mas para mim faria muita diferença Ter essas cenas Mas não só ter eles lá Mas também ter interações com eles, né? Porque se eles ficassem lá Simplesmente bonecos parados Não ia fazer muita diferença mesmo Mas se nós tivéssemos animações Com eles lá Para a câmera de vez em quando fosse lá Cortasse para o banco Mostrasse-se em cenas Ia ser, mano Incrível, né velho? E aqui temos mais algumas imagens, né pessoal? Aqui do banco de reserva real Da cena que nós acabamos de ver Com o Johan Cruyff O Titi O Messi Também o Dembélé Podem ver aqui o que eu ressaltei, né? O Titi sem suor nenhum, né cara? O Messi já está Para ver que ele está um pouco mais suado Sem o colete Então parece que ele foi Ele foi substituído, né? E aqui o Johan Cruyff, né pessoal? Muito bacana Todos aqui os créditos Feitos pelo Durandil, né mano? E aqui novamente Mais uma cena muito bacana Um grau de realismo surpreendente, né velho? Parece realmente que foi capturado do jogo, né cara? Aqui novamente aqui O Dembélé um pouco mais suado E tudo mais Todas essas animações E essa última imagem aqui, né pessoal? Mano, se essas imagens fossem as de divulgação Do PES 2021, mano Tenho certeza que todos vocês acreditariam, né cara? Se eu chegasse aqui falando que era do PES 2021 Porque realmente estão muito bem feitas, né cara? Muito bem produzidas E quem sabe, né? Possamos ter futuramente Essa novidade sendo revelada Com imagens semelhantes Aqui também temos o Maradona, né? Sentado no banco de reservas Aqui o treinador fictício E aqui o Roberto Carlos, né cara? Muito legal mesmo Aqui temos até que podem perceber um detalhe Da caixa de água, né? Porque os jogadores sempre vão aqui Bebem e tudo mais São todos esses detalhes Dando bastante atenção, né mano? Mesmo que vocês tenham Com um treinador criado Quando está lá na beira do campo Com a partida ocorrendo Vocês podem perceber Que sempre vai ter um treinador fictício, né pessoal? Isso é bem chato, né cara? E logo aqui abaixo também Temos mais uma cena do Maradona, né mano? Mais uma cena do Maradona aqui Com as emoções do jogo E foi isso, pessoal Foi isso Também quero mostrar pra vocês Mais algumas cenas que Eu acho que tem a ver Que ele também produziu Mais algumas imagens Dos jogadores aquecendo Antes da partida acontecer, né? Um recurso que nós já temos disponível No FIFA 20 Desde o FIFA 19 Se não me engano Temos esse recurso disponível E não pesa ainda não, né cara? É bem legal que antes De partidas importantes Mostrassem sim Essas animações Dos jogadores a crescer E se preparando para a bola rolar E agora sim É o grande veredito Bom, Manoelba Temos chances ou não? E o porquê que não temos isso atualmente No jogo da Konami? Bom, pessoal Eu fiz algumas pesquisas Antes de fazer esse vídeo A maior parte eu já sabia Eu já tinha feito vídeo Pra vocês anteriormente Falando sobre esse assunto Esclarecendo Mas eu vou ressaltar aqui pra vocês Porque já faz muito tempo Que eu fiz um vídeo Falando sobre isso E porquê que não temos, Manoelba? Bom, pessoal Por dois motivos Pelo fato de não termos Treinadores reais no PES No FIFA temos os treinadores Da Premier League Alguns da La Liga E tudo mais Muitas ligas possuem Treinadores reais de suas equipes Porém o PES não tem nenhum Né, cara? O PES não tem nenhum treinador real Então por isso Por esses motivos também Que eles não colocam Esses bancos de reserva real Porque o treinador Na maioria das vezes É fictício, né, pessoal? E o outro motivo também É a limitação na engine Né, pessoal? É a limitação na engine A Fox Engine já não suporta Mas tantas coisas assim Por isso que eles já estão visando Já na próxima geração de consoles Mudar de engine, né, pessoal? Eles vão mudar E muito possivelmente Para a Unreal Engine Então, Manoel Será que esses motivos Já se mudarão Já na próxima versão? Será que já teremos Essas cenas com os treinadores reais? Bom, pessoal Algo que eu pude colher Que eu pude sim Jogar o jogo E eu pude perceber É que a maioria das equipes Que temos no game Licenciadas Possuem sim as fotos Dos seus treinadores reais Vocês estão vendo Alguns exemplos aí na tela Os treinadores reais Possuem suas minifotos, né, pessoal? Porém Não tem eles licenciados Por que que não temos? Realmente pelo motivo De limitação da engine, né, pessoal? Porque se a Konami Consegue sim Produzir E incluir As fotos dos treinadores No game Eles possivelmente Têm o direito de imagem Do treinador Então Por eles conseguirem fazer isso Incluir as fotos Eles também poderiam sim Criar o treinador E colocar na beira do campo, né, pessoal? Então eu acredito Que eles vão fazer isso Por simples Limitação da engine, né, pessoal? Porque a Fox Engine Já não suporta mais Tanta melhoria assim, né, cara? Então, fato Sabemos que na maioria Das equipes que estão De fato licenciadas Que vocês podem ir lá Fazer o teste depois E dar no modo edição E conferir As equipes E a maioria delas Vão sim ter as fotos Dos treinadores reais Principalmente as parceiras Europeias também, né, pessoal? Vão ter sim as fotos Então a Konami sim possui O direito de imagem Desses treinadores Então É só detalhes Para eles poderem Produzi-los E incluí-los, né, pessoal? Então Podemos ter, pessoal No PES 2021 Bom, como vocês sabem, pessoal Por enquanto ainda Tudo são mistérios Não temos muitas novidades Sobre o PES 2021 Pelo simples motivo Da pandemia E tudo mais Então tá tudo parado Não temos novidades Não temos nada Mas tudo indica sim Que o PES 2021 Irá sair para a próxima geração De consoles E já virá com o novo Motorográfico embutido, né, pessoal? Já virá com a Unreal Engine Muito possivelmente E já sim será o novo Motorográfico A nova geração de consoles Então sim Suportará isso tudo O banco de reserva real Também, pessoal Não é só devido ao treinador Mas também a limitação Da engine Que não temos O banco de reservas Dos jogadores reais, né, pessoal? Então Tudo se deve a Fox Engine Que não aguenta mais Tanta inovação E tanta melhoria Então Eu tenho certeza, pessoal Que com a mudança Para a próxima geração de consoles Com o novo motorográfico embutido Já teremos sim Todos esses recursos Introduzidos Talvez não todos eles No primeiro ano Mas sim Aos poucos A Konami vai se incluindo Todas essas features Algo que eu posso garantir Para vocês, pessoal Que é assim que o jogo mudar Para a nova geração de consoles E o novo motorográfico For incluído Teremos muitas novas animações Inseridas, né, pessoal? Inclusive Como essas que eu acabei De mostrar para vocês, né, mano? Então A Konami já se pronunciou Já falou sim Que vê com muito bons olhos Incluir isso futuramente Porém, realmente Eles ainda assim Se encontram impossibilitados De fazer isso Na atual geração de consoles No PlayStation 4 E no Xbox One Com o atual Com o atual motorográfico Utilizado atualmente, né, pessoal? Então Talvez tenhamos sim Já no PS 2021 As chances são muito boas Então se nós apertarmos a Konami E eles de fato Produzirem um game Para a próxima geração Para chegar junto Com o lançamento dos consoles Podemos ainda ter todas Essas features inseridas Então quem sabe Podemos estar diante De uma nova É, um novo recurso Que será inserido Do PS 2021, né? Sobre uma grande novidade Que será incluído Num próximo game da Konami Então espero que vocês Tenham curtido o vídeo de hoje Pessoal Eu pretendo se trazer Mais vídeos futuramente Mostrando o Twitter Do Durantil Não o Twitter também Mas o canal dele É claro Dando o devido crédito Sempre para ele Deixando sempre As redes sociais dele Aqui na descrição Para vocês irem lá seguir Porque realmente O trabalho dele é muito bacana, né, cara? É muito bem feito, né, cara? Então espero que vocês Tenham curtido Não se esqueça de deixar O seu like aqui abaixo Se inscrever no canal O vídeo de hoje Foi bem bacana Bem informativo A todos vocês Vou ficando por aqui, pessoal Até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Tchau!